Bom dia pessoal do YouTube, mais uma vez estamos aqui para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o segundo vídeo do ano novo. Para quem não me conhece, meu nome é Carmen e esse é o canal RT Rústica. Deixa uns likes aí para me ajudar, se você gostar do vídeo, tá? Se você não gostar, deixa também para me ajudar. Esse ano agora é ano de fazer caridade, façam aí. Vamos ajudar o próximo, vamos ajudar uns aos outros. Para a gente poder se levantar, né pessoal? Foi muito devagar esse final de ano, nas visualizações. Agora vamos dar uma melhorada, né? Vamos visitar os amigos, porque a gente estava muito apurado, com visita. Que nem no meu caso eu estava com muita visita. Não pude sair daqui, não podia nem pegar no celular, tinha dia que nem pegava. Então complica, né? Então deixa os likes aí para me ajudar e vamos trabalhar, né? Então pessoal, hoje eu vou ensinar vocês, como eu falei no vídeo passado, Eu falei para vocês que eu ia ensinar esse aqui, né? Ó, ensinar como fazer esse trabalho aqui. Ó, né? Você pode fazer desse tamanho, você pode fazer grandão, para você colocar assim no canto da casa, ó. Você coloca um vaso grande, faz ele bem grandão, né? Uma folha bem grandona e coloca um caule bem comprido e coloca no vaso assim, coloca verde, coloca dessa cor e um rosinha clarinho, coloca três, um de cada cor no vaso assim no canto da sala. Fica magnífico, soberano, viu? Fica muito bom mesmo. Eu vi numa foto ali, eu vou fazer. Vou enfeitar a igreja todinha com isso aqui, tá? Aí eu achei muito legal, olha. É aqueles coqueiro leque, né? Mas como a gente não acha aquelas folhas, eu vou ver se eu consigo achar algumas folhas. Daí você pega a folha original, seca, né? Ou verde. Aí você pinta se for seca. Se você tiver muito feio, você pinta com spray. Nossa, fica um encanto. Aí, ó, no vídeo passado eu ensinei a fazer essa aqui, ó. No vídeo passado eu ensinei a fazer essa aqui. Como eu tenho uma encomenda, né, pra cumprir, então aí eu fiz essa daqui ensinando aí. Então, se você quiser fazer essa aqui, você faz também. Pode fazer bem grandona também. Você pode até colocar um arame no lugar aqui onde eu ensinei que coloca um papel duplo colado. Você pode pôr um arame e pode fazer grandona também, tá? Olha só, com esse modelo que eu ensinei aí, você faz o tamanho que você quiser e do jeito que você quiser, tá? Então, aqui eu mostrei, eu coloquei tudo aqui, que eu tenho uma encomenda, ó. Não sei se vai dar pra vocês pegarem aí. Ó, então eu fiz tudo de papel, né? Uma encomenda, é um quadro de parede que a mulher quer, entendeu? E aí eu fiz esse daqui e eu vou mostrar, tirar aqui um por um, depois eu monto de novo. Porque aqui não tá colado, né? Eu só coloquei aqui porque o dia que eu fiz o vídeo eu não tinha quadro, né? Eu coloquei numa folha de papel. Mas hoje eu tenho o quadro, ó. Né? É um quadro grande. Deixa eu ver aqui, a numeração ficou lá pra baixo, não dá pra mim ver? Mas é um quadro bom, sabe? Um quadro bem, bem bom mesmo. Olha aí que legal que fica, ó. Tá vendo direitinho? Ó, tomara que ele esteja dando pra vocês verem. Então eu fiz várias cores, né? Tudo assim, cor, combinando com a outra. Aqui, eu não tenho outra cor de papel crepom, porque eu ainda vou comprar. Mas eu vou comprar várias cores e vou fazer essas rosas assim, pra fazer vários enfeites lá pra igreja, tá? O dia que eu for gravar a igreja, eu mostro pra vocês lá. O dia que eu for enfeitar, eu gravo e mostro pra vocês como ficou a igreja e depois com o que eu vou fazer, tá bom? Então tudo é assim, com papel. Esse papel verde aqui que eu vou mostrar pra vocês, ele é o papel cartão. Ele custa 1,50, acho. Mas você pode comprar o graft também, tá? Isso aqui é graft. Aquele papel de embrulho, que ele vem com um rolo grande. Aquele lá é bom pra fazer essas folhas aqui grandes, tá? Agora eu vou tirar uma por uma e vou mostrar pra vocês, tá? Vou tirar uma por uma e mostrar mais pertinho aqui. Ó, então essa daqui, né? Que eu ensinei aí no vídeo passado, ó. Tá? É a que eu ensinei aí no vídeo passado. Aquela que eu te falei que você pode colocar um caule grande. Então essa daqui é papel graft, tá? Essa que eu vou ensinar hoje, tá? Vou ensinar como você faz. Né? Então essa daqui também é papel graft, ó. Olha como fica parecendo uma folha de verdade, não fica? Olha, pequenininha. Eu acho que fica muito lindo. Eu amei esses negócios aqui. E eu vou fazer isso aqui. Aí eu fiz mais essa aqui, ó. Deixa eu ficar de pé aqui. Ó, aí eu fiz mais... Fiz duas de cada, ó. Aquela aqui é duas de cada. Ó, atrás fica assim, ó. Aqui. Ó. Aí eu coloquei branca, ó. Branca não, beijinha. Coloquei uma beijinha, ó. Duas beijinhas. Porque esse marrom deu um destaque, né? Esse marrom do papel graft deu um destaque. Olha só um pouquinho. Ó. E aí, mas a verde, né? Porque sem a verde nada é feito, né, gente? Olha aí, olha. A verde é verde, né? Eu amo verde. Sem verde não dá, né? Ó. Aí ficou assim, ó. E também fiz a rosinha, ó. Pra dar também... Pra quebrar um pouco o gelo aí, né? Ó. Então, eu acho que fica magnífico um arranjo assim, né? Igual eu montei ali no quadro ali pra vocês verem como ficou, né? Ó. Aí, eu vou fazer laranja também. Pra eu colocar o laranja aqui. Aí sim, aí ele vai chegar o tom certo, né? Esse laranja aqui que eu vou pôr, ó. Ó. Esse laranja aqui, ó. Aí você vai ver. Aí chegou, né? Aí fechou tudo. Mas eu vou fazer pequenininho, igual essa aqui. Pra não ficar tomando a cor das outras, né? Aí pronto. Aí fechou o arranjo. Então, agora eu vou mostrar pra vocês como fazer essa aqui. Então, você vai fazer o quê? Você vai pegar uma folha. Você vai fazer assim, uma árvore. Pega uma folha e recorta assim, ó. Recorta a folha desse jeito. Né? Aí, eu cortei na verde, ó. Você também pode cortar redonda, porque eu fiz maior e eu cortei redonda, né? Mas aí você pode cortar o tamanho que você quiser e do modelo que você quiser. Ó. Eu coloquei em cima aqui, ó. Ó. Aí eu risquei lá, ó. Tá vendo? Não sei se vai dar pra ver o risco. Ó. Tá vendo o risco aqui, ó? Dá pra ver? Esse risco aqui, ó. Você risca e depois você corta. E aí você vai... Eu não vou cortar aqui não, tá, pessoal? Porque eu já fiz tudo pra adiantar. Senão o vídeo vai ficar grande. Já começar com o vídeo grande e o povo reclama. Então, aí eu vou recortar aqui assim, ó. E vou fazer uma igual essa. Aí você fala, esses buraquinhos, Carmen. Já já te explico o porquê. Os buraquinhos. Então, eu recortei, né? Faz de conta que eu botei lá e recortei, né? Ó. Esse aqui é o papel draft verde, ó. Ele é frente e verso, ó. Aí você vai pegar e vai dobrar ele. Quanto menorzinho você dobrar, ó. Aí você vira pra cá e dobra. Vira pra cá e dobra. Né? Como a minha já tá dobrada, ó lá. Ó. Então, eu coloquei assim pra facilitar, pra você entender. Ó. 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 Aí você pega, ó. Aí, pronto. Fechou, né? Ó lá. Fechou. Aí você pega. Eu peguei isso aqui, ó. Eu peguei isso aqui, ó. Esse ferrinho. Você está dando pra ver, ó. Meu marido fez pra eu furar as coisas. Ó. Tá tudo até sujo. Pra eu furar garrafas, essas coisas. Aí eu esquentei no fogão. Ó. Vê se tá dando pra ver aí. Esquentei no fogão e furei aqui, ó. Ó. Tá vendo? Você pega e fura aqui no meio, ó. Ó. Aí você fura. Aí você pega um palito ou uma coisa maior, que você vai pegar uma vareta bem grande, né? E vai colocar aqui. Deixa eu ver. Ó. Aí você coloca aqui no meio. Passa cola aqui, que eu não vou colar agora. Ó. Fecha ele aqui. Depois você abre, aí cola ele aqui. Ou você cola, ou você passa aquele grampeador. Tá? Aí você grampia, ó. Ó. Você pode fazer o tamanho. Aqui você passa uma colinha aqui, pra ele não ficar se soltando. Né? E aí ele fica assim. Olha que coisa bonita pra você colocar no vaso, no canto da sua sala. Aí se você quiser, dá um diferenciado nele, pra ninguém descobrir que é papel. Sabe o que você faz? Você pega spray, na cor verde que você quiser, e joga nele. Aqui vai sobrar uma pontinha, tá? Aqui sobra uma pontinha. Quando depois você terminar de colar, vai sobrar uma pontinha. Aí você vem com a tesoura e corta ela. Porque depois ela tem que ficar assim, retinha, ó. Sem sobrar a pontinha, tá? Ó. Aqui. Aí você cola ela bem coladinha aqui, assim, ó. Não deixa passar a cola nas outras partes. Aí você recorta ela, essa ponta aqui. E daí você joga spray. Olha, não vai ficar um espetáculo? Eu acho que vai ficar lindo. Aí você coloca assim, ó. Ó. Coloca uma verde, uma verde, uma grafite e uma rosa. Deixa eu ver se rosa vai aqui. Ou essa cor aqui também dá, ó. E o rosa como que fica. Eu colocaria o rosa com esse aqui, ó. Vou colocar aí o rosa também, né? Ó. Faz os três grandões, os quatro grandes, né? E coloca no vaso no canto da sua sala. Você pode fazer ela com ponta. Pode fazer ela só assim, ó. Também. Porque isso aqui também dá pra fazer grande, né? Aqui também dá pra fazer com ponta. Você pode recortar aqui, ó. Você vai recortando tudo aqui, assim, ó. E daí ela fica toda cheia de ponta. Acho que eu não tenho nenhuma ali pra mostrar. Deixa eu mostrar aqui. Deixa eu ver se eu tenho aqui uma pra mostrar. Assim, ó. Aí ela fica cheia de pontas assim, ó. Tá? Você pode descer mais. Pode recortar ela mais. Ela fica mais original ainda, viu? Ó. Ou com ponta ou sem ponta. Eu prefiro sem ponta. Achei mais bonita. Ficou parecendo mais com a folha de verdade, né? Você que manda. Então, aí você... Você vai ver como vai ficar bonito. E é uma coisinha que você sabe fazer. É facinho de fazer, né? Você viu aí? E se você quiser também pegar só assim, dobrar só aqui, assim, ó. Você vai dobrando. Aí depois você franja no meio e fecha. Também dá. Viu? Não precisa ser oval também, não. Porque igual eu fiz aqui, ó. Eu fiz um oval lá, tá vendo o risco? Ó lá. Ela vai ficar do tamanho dessa aqui, ó. Né? Coisinha pouca maior. Tá? Aí eu fiz o risco desde daqui. Você começa a cortar desde daqui, ó. Dá a volta lá. E vem aqui no mesmo sentido. Você que tem prática aí, ó. Vai ficar bem bonito. Vai ficar bem mais bonito que o meu, tá? Eu não tenho prática. Então, é isso. É uma ideia que eu tô dando pra vocês. E dá pra complementar arranjos também, né? Porque daí você vai botar, faz as flores com haste, né? E coloca assim, embaixo. Né? Eu acho que vai ficar muito bonito. Coloca dentro do vaso também, se quiser. Ou então faz um arranjo tipo aquele ali, ó. Tipo aquele lá. E você coloca as flores embaixo. Agora eu fiz aqui, ó. Olha lá. Não, deixa assim. Não tá vendo não, né? Deixa assim. Deixa não. Aí é. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dos meus arranjos, tá? Dos meus enfeites pra... Então você pode fazer quadro, você pode fazer vasos, arranjos no vaso, assim, arranjo no caule, né? Colocar o caule aqui nas folhas pra fazer igual essa aqui, né? Você pode fazer o que você quiser, que fica tudo muito bonito. Depois que eu descobri isso aqui agora, minha filha, agora não para mais de fazer. Então essa rosa aqui eu já ensinei aí também. Voltam dois ou três vídeos pra trás que você vai achar. Esse aqui também já tem outro vídeo aí. Você volta aí, aprende a fazer. É rapidinho, facinho. Quem fez esse aqui, faz qualquer um desses aqui, ó. Tá? Ó. Qualquer um você faz. Tá? Então aqui. Então faz aí, tá? Espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus. Um feliz ano novo a todos meus amigos, meus inscritos aí. Um abraço. Se sintam abraçados, tá? Quero mandar um abraço especial hoje, que é pra Zeli. Zeli, olha, muito obrigado pela parceria, tá? Você ficou o ano todinho comigo. Não te dei uma lembrancinha, porque na casa dela, ela é bem chique. E não é tudo que dá certo lá, né? Então eu fico com vergonha de presentear ela com alguma coisa. Mas o que ela quer que faça na casa dela, eu vou fazer a hora que ela quiser fazer. Tá bom, Zeli? A hora que você quiser que eu faça, você só fala aí que eu faço pra você. Não vou te cobrar nada, tá? Porque você é uma parcerona, você ficou o ano todo. Você curte meus vídeos. Você é uma benção de Deus, irmãzinha. Que Deus te proteja muito. Você e seu esposo, toda a sua família, tá bom? Um abraço. Cada vídeo eu vou falar de uma pessoa, tá, pessoal? Porque senão eu esqueço, todos falam de um e esqueço as outras. Então cada vídeo eu vou falar de um casal ou de uma pessoa sozinha, tá bom? Um beijo pra vocês, ó. Fiquem todos com Deus e bye bye. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.